Você vai ver já o jornal da Globo, a violência de cada dia, os brasileiros estão com medo da polícia. Tumulto em Brasília, a torcida entra em campo e seis pessoas ficam feridas. Quem são as pessoas que pagam para aprender a língua dos índios? Diana não escapa dos paparazzis. Ela se livrou de um e caiu nas garras de outro. O Pentágono revela que não dá para acreditar em objetos voadores não identificados. Você já sabe, depois de invasão de privacidade vem o jornal da Globo e eu espero você. Tchau!